Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo a mais um vídeo pelo canal Tutodons. Então pessoal, hoje o vídeo é diferente, eu gostaria de explicar para vocês os perigos de passar um celular sem fazer uma limpeza adequada no mesmo. Com um simples toque você consegue recuperar imagens que você já deletou há anos do seu celular sem a necessidade de root. E você pode até visualizar aquelas imagens que você navegou na internet. Muita gente não sabe, mas quando você está navegando na internet, o seu celular está baixando o conteúdo daquela página. Esses conteúdos ficam na pasta que nós chamamos de pasta temporária. Eu trouxe aqui para vocês dois aplicativos, eles estão no blog agora, pode ir lá e baixar, sem propaganda. Esse aqui tem propaganda, mas não vai atrapalhar em nada, que é o Tom Imagem RIP. Esse aplicativo aqui é raro, ele não está mais na Play Store. Os desenvolvedores desistiram de prosseguir com o projeto desse aplicativo maravilhoso. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco o que essa benção aqui faz. Esse aqui é o MobServe, é um aplicativo para recuperação de dados. Ou seja, se você excluir uma foto, se você deletou em um contato, você pode recuperar facilmente com ele. Lembrando que os dois são para o sistema operacional Android. Isso mesmo, você não vai precisar de um computador para recuperar os dados perdidos. Eu vou ir para o meu smartphone aqui, eu quero mostrar para você os perigos. Então, se você for vender um telefone, um celular, um tablet, faça a limpeza adequada nele. Ele é fundamental para você não perder dados importantes, para esses dados importantes seu não cair em mãos erradas. Esse aqui é o MobServe, eu vou mostrar aqui como funciona rapidinho. Eu vou escanear. Ele começa a escanear aqui. Acredite, gente, meu telefone não tem nenhuma imagem. Esse telefone não tem imagem nele. Ele localizou aqui 1939 imagens, está vendo? Foi o que ele localizou. Está aqui, olha. Aqui é ícone, mais para baixo, tem mais fotos. Tem um tanto de coisa aí que eu deletei há muito tempo. Para que serve o Tom Imagem RIP? Infelizmente, como eu informei para vocês, esse aplicativo, os desenvolvedores não estão mais trabalhando com esse aplicativo aqui. Deixa eu abrir ele novamente aqui, que eu quero mostrar para você aqui, está vendo? Ele começa assim, ele vai abrir uma pequena propaganda aqui na frente, você vai fechar ela. Aí você vem aqui em pasta temporária. Lembra lá no início do vídeo que eu falei para vocês que a pasta temporária fica armazenado vários conteúdos de site que você navegou. Então, essa pasta aqui você vai encontrar várias coisas aí, tá? De conteúdo que você navegou na internet, ícone de aplicativo, vai ficar toda armazenada aqui. Veja o número aqui, ó. Está vendo? Veja um número aqui de conteúdo, ó. 1.410 conteúdos. Vamos lá no outro aplicativo de recuperação de dados. Quantos que ele localizou? Olha aqui, 1.939. Então, nenhum aplicativo de limpeza que você vai baixar hoje aí vai conseguir fazer uma limpeza perfeita aqui. Pasta temporária. Então, como você vai limpar ela? Baixou o Tom Imagem RIP? Você vai simplesmente clicar aqui, ó. Entrar no aplicativo e clicar em temporária, pasta temporária. E vai clicar aqui embaixo, ó. Para selecionar todos. Feito isso, você vai deletar. Ele vai deletar aqui 1.410. Foi todos os arquivos que ele conseguiu localizar. Não se preocupe que ele não vai deletar suas fotos da galeria. Ele vai deletar as fotos que estão na pasta temporária. Vou confirmar. Já deletou. Agora, vamos lá no nosso mobile, que é o aplicativo de recuperação de dados. Está vendo? Agora, ele localizou apenas 529 imagens. Viu só? Muitas coisas aí ele ainda consegue recuperar. Mas a pasta temporária, ele não consegue recuperar. Porque o outro aplicativo lá, que é o Tom, ele já limpou a pasta temporária. Então, todas as imagens que você navegou na internet, vai vir para essa pasta aqui, ó. Pasta temporária. Beleza, pessoal? Eu vou deixar o link de download dos dois na descrição do vídeo. Eu vou pedir para que você também assine o blog para receber as notificações de novos conteúdos diretamente no seu e-mail. Ou seja, se eu fiz alguma postagem aqui no blog, você vai receber diretamente na sua caixa de entrada. Basta colocar um nome, um sobrenome e um e-mail válido, tá ok? Então, é isso aí. O vídeo foi esse. Se gostou, deixa aquele like. Caso que ele inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!